Uma equação é certa para resolver o problema. Eu vou fazer um negócio aqui. Eu sei que vocês sabem fazer, mas eu vou pedir licença para que a gente refaça do 1 ao 6, que eu acho tão importante isso. Eu acho que aqui, eu não sei do Gabriel, que eu tenho menos contato, mas o resto eu sei que sabem. Então, até o Bruno e o... Ah, você sabe, lógico que você sabe. Então, vamos lá. Na número 1, está escrito aí. Comprei uma geladeira por 600 reais. Se a senhora está errada, é 600. Dei 180 de entrada e o resto será pago em 3 prensulações mensais iguais. Pessoal, você tem coberta. Tem isso aqui? Pessoal, você tem coberta de saudade. Esse é um problema tão fácil que dá para fazer assim. Eu comprei por 600, mas eu fui lá e dei 180. 600. 180, fácil, eu vou fazer. Certo? Só que eu vou pagar em 3 vezes. Então, eu divido por 3. Dá 140. Então, a resposta são parcelas de 140. Agora, vamos prestar atenção. Quando você dá aula de matemática, você não está ensinando a resolver o problema só. Você está ensinando estratégias de resolver o problema. Então, a gente precisa dominar as estratégias. O objetivo aqui não é só resolver o problema, mas dominar uma ferramenta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês têm que aprender a ferramenta. Aqui não é tão importante o problema. É importante conhecer uma ferramenta. Ah, é importante resolver o problema lógico? Só que eu estou falando da ferramenta. A ferramenta é equação. Essa é a resolução aritmética. Veja essa resolução. Se eu chamo de X a cada parcela, qual que foi a minha entrada? Ou seja, eu entendo. E eu paguei 3 parcelas e isso deu um total de 600. Montar essa equação é o que é mais importante, nesse caso, quando você quer aprender a montar a equação. No instituto, tem questões que caem e falam qual equação resolve o problema. Vocês percebem que se perguntar isso, se eu não me engano, eu não estou nada, você sabe o que eu ia fazer? Porque o objetivo é saber qual equação resolve o problema. Essa é uma equação. Ah, eu pus 3X mais 180. Está certo. Então, saber montar essa equação é indispensável. Como a Fabrinha está mostrando um A, ela põe um fotométrico. Fotométrico e resolve. Então, para resolver uma equação, tudo que não é X, eu passo o segundo membro. Quem não tem domínio completo de resolução de equação, precisa treinar. Porque resolução de equação, quem está no ensino médio, sabe que usei tudo. Em física, em química, em química eu começo no segundo. Então, 3X é igual a 420. X é igual a 420 dividido por 3. Sempre com a N. Está certo? Então, vocês perceberam que resolver problema por equação é uma estratégia fácil? Agora, vocês repararam que as contas que eu fiz aqui, 600 menos 180, está aqui. E 420 dividido por 3, está aqui. Perceberam? Beleza. Então, o 2 é um problema mais difícil e até mais chato. Se eu tivesse que tirar um, eu tiraria esse punha mais para frente. Não um punha aqui. Porque talvez esse problema seja difícil, pedagógica mesmo. Mas é um problema importante, porque te ajuda a uma outra coisa. Ó, pensei no número. Deixa eu escrever isso aqui. Pensei no número. Quadradão. Eu vou pegar e eu vou dobrar esse número. Vezes 2. Está certo? O que eu vou fazer agora? Somar 10. Vocês estão vendo o esquema que eu estou fazendo? Pode ser útil em uma limpeza? Só que você tem que ter espaço para resolver. Eu ia trazer um caderno de estudo para vocês verem. Olha. Olha o espaço. Tem que fazer com espaço. Tem que pegar um rascunho e fazer. Multipliquei por 4. Saúde. Multipliquei por 4. Depois de multiplicar por 4, eu faço o quê? Tira 40. Nossa senhora. Depois eu faço o quê? Divide por 2. E depois? Deu 20. Deu 20. Olha, meus caros. É, isso aqui não precisava de equação. É só fazer o contrário. Muita coisa que você faz é resolver matemática. O inverso. Que número divide por 2 dá 20? Eu dava isso aqui para os alunos se revidenciar para completar. Que número dividido por 20 por 2 dá 20? Que número menos 40 dá 40? 50. Que número vezes 4 dá 80? Que número mais 10 dá 20? E que número vezes 2 dá 10? 50. Juro que vocês, esse é o melhor jeito de fazer esse problema. O melhor é que eu fico no parênteses em tudo. Mas é isso que eu quero que faça. Porque o objetivo aqui é aprender a montar a equação. Vamos supor que o problema fosse. Monte uma equação que resolve esse problema. Vamos lá. Pensei no número. Multipliquei por 2. Detalhe. Quando eu multiplicar 2 por número, eu ponho 2x. Certo? Aí, somi 40. Mais 40. Agora, atenção. Eu não vou multiplicar por 4. Eu vou multiplicar tudo isso por 4. Não tem quanto parênteses. Na dúvida, põe parênteses. Tá? Na dúvida. Põe parênteses. Chora parênteses. Vezes 4. Tem gente que gosta de pôr 4 aqui. Tem 4 parênteses. Tem gente que gosta de pôr 4 aqui. Mas pode pôr 4 parênteses. O que você quer dizer? Não, eu fiz errado. É mais 10. Peguei o número, multipliquei por 2. Somei 10. Eu dei 40. Meu número é limpo. E multipliquei por 4. Aí, o que eu faço agora? Eu podia pôr parênteses aqui. Mas vamos pôr menos parênteses fora do parênteses. Depois, eu faço o quê? Eu posso pôr um parênteses dividido por 2. Mas eu posso fazer isso aqui. Isso aqui é dividido por 2. O meu ficou maior cheio. Eu fiz o meu parênteses aqui. Não precisa ficar bonito. Viu? Pode. Pode ficar feito. Olha como essa lousa ajuda a ficar bonito o negócio. Porque é tudo cheio, tem linha. Entendeu? Às vezes, estudar no caderno compensa mais estudar em sulfite. Porque tem linha. Tá, vamos resolver agora essa bagaça. Para resolver ela, Eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui. E vou fazer uma coisa. Aqui não está dividindo por 2? Eu vou passar multiplicando por 2. Eu posso fazer isso? Posso. Se eu estou dividindo, posso passar multiplicando. Eu vou passar por 3 nomes. Eu vou passar por árbitro. E aí?